Programa Vaguinho Animal, oferecimento TECOL, construindo o seu sonho. Rondon Cochos, artefatos de cimento. Morena Móveis, famosa por vender barato. E Depósito Avenida, construindo sonhos. Está começando o programa mais abençoado por Deus, pelo Senhor Jesus. Está começando o programa mais abençoado do Brasil. É, eu mesmo, Vaguinho. Depois de um laço, um abraço, um pulo no meu peito. Muita dica, vou de vez em um regaço. Só que não, né? Está começando. Com a graça de Deus. Glórias a Deus. Vai mais um programa. Aleluia, Jesus. Para você, pai e mãe de família, vovôs e vovós. Os bebês que acabaram de nascer, crianças, jovens, adolescentes, universitários, universitárias. Você que é do campo, da roça, da fazenda, você na cidade. Chegou o programa que é pura felicidade. E vamos começar hoje homenageando. Para mim, uma das melhores festas do interior de São Paulo disparado. Pela comissão organizadora, por tudo que é feito. O Eduardo, o Liminho, todo mundo. É uma mega festa do peão. Meu amigo Dudu Ramires, aquele abraço. O nosso amigo Henrique Moraes, todo mundo. Porque vem aí, gente, a grande festa do peão da querida Bilac. São Paulo, o Bilac vai tremer. E aí, gente, a grande festa do peão da querida Bilac. E aí, gente, a grande festa do peão da querida Bilac. E aí, gente, a grande festa do peão da querida Bilac. E aí, gente, a grande festa do peão da querida Bilac. E aí, gente, a grande festa do peão da querida Bilac. E aí, gente, a grande festa do peão da querida Bilac. Mais de dois anos parados, prefeito. Você é um homem ainda jovem, novo, sem sobrecarrega, minha dama. Superou todas as expectativas, mais de 35 toneladas de alimentos. Quer dizer, o prefeito vai matar não só a fome de Mirac, vai matar a fome da região inteira. Parabéns, prefeito. É, Vaguinho, foi um evento muito bom que a gente fez, uma grada de show boa. Foi como você disse, dois anos sem evento. Conseguimos estar realizando esse grande evento, comemorando os 97 anos do nosso município também. Então a gente fica muito satisfeito por o evento ter dado certo. Foram três noites aí, sem uma confusão. Tudo certinho, um rodeio maravilhoso, uma grada de show muito boa. Então só tenho que agradecer a todos os participantes desse evento. Mais de dois anos, vice-prefeito. E que festa, não só a Mirac, a região inteira abraçou o trabalho de vocês. Parabéns. Primeiramente, precisamos agradecer a Deus por esse momento de hoje. Foi muito maravilhoso e muito bom para todos. E que festa, não só a Mirac, a região inteira abraçou o trabalho de vocês. Que festa, não só a Mirac, a região inteira abraçou o trabalho. Que festa, não só a Mirac, o que é a região inteira abraçou o trabalho de vocês. Que festa, não só a Mirac, a região inteira abraçou o trabalho de vocês. E o que você já fez? Oi! Qual são as opoências que mais acontecem para que vocês possam trabalhar? No geral, são pequenas contusões devido ao tombo. É muita pressão em cima, que a pessoa sofre muita pressão na coluna, braço, perna. Então a gente tem que ver como é que o peão vai sair depois da montaria. O trabalho de vocês, ao mesmo tempo que é muita responsabilidade, mas se torna mais fácil também por estar com a Bombeira Civil, estar com a Amburosa ali pronta para o resgate, fica mais fácil o trabalho de vocês, né? Sim, com toda certeza. Qualquer minuto, um minuto perdido é muito importante, certo? 30 segundos, 30 segundos com a vida é muita coisa. Parabéns pelo trabalho de vocês, João. Um do máximo, e já deve ter uma massa com a dor. Pega um pouquinho, pega um pouquinho. A gente deu uma massa, a missão deu um seu braço. Olha que show, olha que show. Não vai parar, não é de suputação no final. Tô comendo um ticolé, tá comendo um ticolé. Ticolé é muito bom, ticolé é muito bom. Tô comendo um ticolé, tá comendo um ticolé. É de melancia, é de melancia. Vai ganhar uma satisfação, assim, de você ver e fazer uma palhaçada e ver o sorriso numa criança, num idoso, e ver aquele que você transmite voltar pra você num sorriso. Sorrir é a melhor coisa do mundo, né? Sorrir é a melhor coisa do mundo. Na hora de tristeza, nós manda aqui a tristeza embora. Aqui a tristeza passa longe. Aí fala assim, ó, receba. Se receba, vaguinho animal. É meio esquisito tá voltando. Depois de tanto tempo parar, parece que perde o traquejo ou volta normal? É, o frio da barriga parecia o primeiro rodeio que eu tava fazendo na vida. É gratificante poder voltar e ter a certeza de que esse esporte, de fato, é o esporte da família sertaneja e da família do interior. O que significa a volta do rodeio pra vocês? Ah, então, a volta do rodeio pra nós não tem preço, né? É o prato de comida em cima da mesa. É, é isso aí que a gente esperou por praticamente dois anos, né? Pra estar de voar no rodeio e graças a Deus vai voltar e agora vai voltar com tudo, né? Mais de dois anos parado, o rodeio que tá quebrando todos os recordes desse ano. Responsabilidade é milhão pra você, né? Ô, vaguinho, eu sou nascido e criado aqui nessa cidade. E pra mim é um orgulho, cara, fazer parte dessa festa. E esses dois anos que a gente ficou parado, foi um ano difícil pra todo mundo. E pro rodeio, a gente não tem apoio de nada. Então ficou mais difícil ainda. Mas a gente voltou com mais esforço, mais gana. E eu quero melhorar essa festa aqui mais ainda. Meu amigo, vaguinho, animé, que prazer estar aqui com você. Bilac, essa cidade maravilhosa, recebendo a gente muito bem. Tô muito feliz, tá lotado, tem muita gente aí. Chegou o show mais animado do Brasil aqui em Bilac agora. Ó, vaguinho, satisfação receber você aqui. Primeiro rodeio da região e você já vem entrevistar a gente aqui. Satisfação. Bom, duas mulheres que representam o tamanho dessa festa, o tamanho das mulheres de Bilac e, principalmente, o tamanho de coração que o Biraquense tem, primeira-dama, Fabiana, segunda-dama, Margarete. Primeira-dama, eu acredito que arrecadou recorde, recorde de alimento aqui hoje, como nunca se havia visto. Parabenizar a primeira-dama pelo trabalho, o maridão, o prefeito Victor Bottini e todo o fundo social de solidariedade, prefeito. Sim, foi recorde de todas as edições da festa, quase 30 mil toneladas arrecadadas. Muitas famílias serão ajudadas com essa doação. Só agradecer a toda a população de Bilac e região que compareceu e ajudou. E agora, galera, a hora do almoço. E que todo mundo quer almoçar? Nossa, eu já tô numa fome falando nisso, sabadão da família. E, é claro, a sua panela, o seu fogão estão gritando. Vaguinho, é só para eles provarem. A gente, ó, o primeiro lamen de arroz do nosso Brasil, da América Latina, é a família Karui Lamen, o mais novo sucesso de mercado no nosso Brasil. Lamen de arroz sem glúten, gente. Veja os benefícios que só esse lamen vai oferecer para você. Além de ter zero glúten, galera, não tem lactose, é muito nutritivo, saboroso. Para você, mamãe, que quer dar lamen para o seu filho, lamen de arroz, esse da Karui é mais que saudável. Ele não é pré-frito, igual os concorrentes. Os concorrentes têm fritura, você sabia? É frito. Esse aqui não tem fritura. Ele é muito mais saboroso, mas, hum, delícia, rapaz do céu. Você encontra nos supermercados, nas gondas, supermercados de toda a sua região. região de São José do Rio Preto, Aracatuba, presente, presente e de todo o nosso Brasil. E caso você, mamãe, vovó, vovô, não encontre, peça ao seu gerente. Karui Lamen de Arroz é muito mais sabor. Você que não pode consumir alimentos com glúten, chegou Karui Lamen de Arroz. Para você, vovó, para o vovô, quer fazer aquela refeição leve à noite, uma delícia. Lamen de arroz, Karui. Para você, atleta, vai para a academia, você, mulher, que saiu do escritório. Karui Lamen de Arroz. De repente, você vai para a reunião rápida, você tem que comer rapidinho. Está aqui, gente. Lamen de Arroz, Karui. E é claro, para você, mamãe, que quer cuidar da saúde do seu filho, Lamen de Arroz sem fritura e sem glúten. Isso, gente, é saúde, é qualidade de vida, mamãe, vovó, vovô, vocês universitários. Vai sair correndo para ir para a sua faculdade. Deus abençoe já desde já todos os universitários. Procurem provar Lamen de Arroz, Karui. Mais um superproduto da família Ponzam Alimentos. Alimentos, essa marca, eu garanto, essa marca é Arimó. Prepare-se. E agora você que quer investir no teu imóvel, o imóvel do seu sonho. Vem para cá, vem, vem, vai, vem. Oi! Vamos agora falar da TECOL Engenharia, TECOL Construtora. Para você, homem simples, homem da fazenda, até você que é doutor e doutora, é a TECOL Engenharia, fazendo, realizando o teu sonho, condomínios residenciais, gente. São várias casas. Está aqui o Residencial Paquere 1 e 2 em Arassatuba. Alô, seu horero, nosso engenheiro-chefe geral. O seu Valdir, nosso presidente. Todos os construtores, vocês que trabalham arduamente para realizar o sonho das famílias de Viriguim, Arassatuba, Presidente Prudente e pessoas que vêm de fora investir aqui. Parabéns a todos vocês, aos corretores e corretoras da TECOL Engenharia, TECOL Construtora. Um abraço, meus grandes amigos diretores de marketing. Está lá o nosso amigo Fernando Diniz. Está lá o Gabrielzão. Um abraço para a Thalita lá do Paraná. Todo mundo abraçando a marca TECOL. Uma marca que não tem para ninguém. Tem as concorrentes, gente, mas qualidade igual a TECOL. Desde o cimento, acabamento, pintura, piso, janelas, portas. É durabilidade para o resto da vida. Eu, Vaguirimau, sou clientaço TECOL, gente. Em Arassatuba tem vários condomínios sendo lançados. Em Presidente Prudente, agora a TECOL chegou também, gente. Chegou marcando o território. É a TECOL Engenharia, TECOL Construtora. Em Biriguim, então, a capital do calçado infantil, nem se fala. Aqui em Arassatuba, vai ali na rua Humaitá, número 75, e conheça uma casa decorada, apartamento decorado. Gente, as torres são de oito andares, conevador, sacada gourmet, você faz o churrasco com a família ali na sacada. É privilégio para poucos, né? Tem área gourmet. Lá você tem também garagem coberta para o seu veículo. Lá você tem uma área de lazer até para os cães e gatos. É isso mesmo, gente. A TECOL pensa em tudo. A TECOL pensa na família, gente. Melhor investimento, apartamentos e casas. TECOL Engenharia, TECOL Construtora. Há mais de 26, 27 anos realizando o meu e o teu sonho. Programa Vaguinho Animal, oferecimento. É um grande rodeio, que já é tradição no nosso município, com montarinho em touros, montarinho em cavalos e grandes shows que vai ter, praça de alimentação. Convido a todos. E a grande entrada solidária, onde iremos ajudar as entidades da região. RONDON COCHOS Acesse o site rondoncoxos.com.br Ligue ou faça seu orçamento pelo WhatsApp. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 517, em Birigui. RONDON COCHOS Tá procurando aquela roupa pro dia a dia? Ou pra aquele rolê do fim de semana? Então dá uma passada na SINAI Moda Masculina. Bom preço e um atendimento diferenciado. Vista-se com ousadia e conforto. SINAI Moda Masculina. Seu estilo, na loja certa. Quer saber mais sobre as novidades e promoções? Segue a gente no Instagram. Ou chama no WhatsApp. SINAI Moda Masculina. Avenida Arthur Ferreira da Costa 220 Araçatuba. Aqui quem fala é o prefeito Cristiano de Murutinho do Sul. Quero convidar todos vocês, Murutinho e toda a região, para a 27ª Festa do Pião de Murutinho do Sul. Que vai se realizar dia 28, 29 e 30 de abril. Dia 28, com a presença de Carreira e Capataz. Dia 29, Beto e Menon, Lucas e André, Marco Túlio e Luciano. E pra encerrar com chave de ouro, os meninos da P4, Léo e Rafael. Será um prazer receber todos vocês nessa grande festa. Com o Boate Prêmio, todas as noites, com dois participantes da Boate. E o sensacional Circuito de Roteio Rancho de Unavera, o CRP. O nada mais e nada menos, com três campeões de Barretos, Mundânio e Murutinho do Sul. Boiadas renomadas, locutores renomados, juízes. Vai ser uma sensacional festa. Estou convidando a todos vocês. Igual fala meu amigo Vaguinho. Preparem-se. Programa Vaguinho Animal. Oferecimento, TECOL, construindo o seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. Morena Móveis, famosa por vender barato. E Depósito Avenida, construindo sonhos. E aí, galera, agora você fala assim, para, para tudo porque você dona de casa, você universitário, você mamãe, vovó, bisavós, tataravós, você meu amigo do campo, da fazenda e também da cidade. Como sempre, essa empresa sempre traz as grandes novidades, porque é mais famosa por vender barato. Em nome da presidenta Edilene, mais uma vez, o nosso garoto propaganda, Carlinhos, o Xero, os meninos, tá mais cheiroso, gente. Que mostruário da Jequiti. Que que é isso, esse menino, viu? E o Carlinhos traz aqui no nosso programa, com muita honra, em nome de toda a família Morena Móveis, Beriguera, Santana e toda a região, as grandes ofertas que só Morena Móveis tem para vocês. Bom, Baguinho, uma honra mesmo estar aqui, mais uma vez, com vocês. Gente, abril tá aí. E com ele, o abril de oferta da Morena Móveis. A dona de casa, tá com aquele móvel em casa, que olha para ele e pensa, preciso trocar esse móvel, tô já cansada de ver ele aqui. A Morena Móveis vai te ajudar, vai te ajudar mesmo, dá aquela força. Como? Facilitando as formas de pagamento para você. Tem uma de nossas lojas, em Beriguim, em Aracatuba, escolhe o móvel que você precisa e vê a melhor forma de pagamento. Se for à vista, tem aquele descontão que cabe no seu bolso, vai ficar barato mesmo. Quer parcelar? Tem no cartão de crédito, faz em 10 vezes, sem juros. Pessoal, tem o cartão crediário, esse daí faz até em 36 vezes. Primeiro pagamento, 45 dias, crediário próprio da Morena Móveis. E dá uma olhada nessas ofertas aqui. Você quer trocar a cabeceira da sua cama almofadada, 10 pagamentos, R$ 39,99 por mês, no cartão de crédito, várias cores. Vai na Morena Móveis, escolhe a cabeceira que você está precisando. Qualquer cor é o mesmo valor, não vai mudar. A entrega, a montagem é gratuita. Eu quero dar um recadinho. Você aí da região de Aracatuba, Beriguim, pessoal, a Morena Móveis entrega e monta sem custo algum até 50km. Gente, é 50km, então vem para essa tuba, vem para a Beriguim e aproveita as ofertas da Morena Móveis. Morena Móveis, famosa por vender barato. Essa daí, galera. Então, agora mesmo, senta o dedo aí, vai no WhatsApp e vai lá no portfólio da Morena Móveis e peça os melhores móveis da sua casa, do seu escritório. Só aqui no Vaguinho e Mal, junto com o nosso amigo Carlinhos, em nome da Presidenta Edilene, em nome da família Morena Móveis. Quem está construindo? Quem está reformando? Fala, eu, 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 eu. Então vem, vem, vou ficar pertinho de você aqui. Vem, preste atenção. Abra teus olhos agora. Porque em nome do seu divino, em nome do nosso presidente, nosso CEO, é ele mesmo, nosso Elon Musk do Brasil, é o nosso grande empresário e empreendedor, o Silvio. Vem trazendo um super recado para você, em nome de quem? Depósito Avenida, construindo, realizando sonhos há mais de 33 anos. Fique em Buritamba, mas atende, presta atenção, região de São José do Rio Preto, até a região aqui de Aracatuba, Fernandópolis, Andradina, Presidente Prudente, nossa, Vaguinho, mas está um pouco longe. Compensa, porque preço e qualidade igual Depósito Avenida, tudo que você precisa, materiais para construção, desde uma construção simples, sabe essas casas pequenas, até que essas casas altíssimas, casas prêmios, essas casas de rancho, de condomínio, você encontra tudo no Depósito Avenida, tudo em pisos, louças, revestimentos, parte hidráulica, as melhores marcas do mundo, e os porcelanatos, e o atendimento dos vendedores e vendedores, que só o Depósito Avenida tem para você. Você conhece um depósito, uma loja de materiais de construção, que tem até madeireira, cimento, cal, areia. A sua entrega é 100% monitorada pelos caminhões do Depósito Avenida. Lá no Materiais de Construção e Depósito Avenida, você tem um arquiteto que vai sentar-se com você e vai desenvolver o seu escritório, a sua casa, o seu apartamento, a sua casa de veraneio. É, rapaz, e além disso, tem uma designer de interiores agora também, que o nosso grande presidente, Silvio, contratou. Como assim, Wagner, designer de interiores? Aquela pessoa que vai desenhar para você, vai te... Dependendo da cor da casa, que sofá você vai colocar, como você vai montar a sua sala, sua cozinha, o quarto do filho, da filha, o quarto do casal, chama-se designer de interiores. É até isso, Depósito Avenida, materiais de construção, oferece para você. Gente, vai lá comprar, não se preocupa com frete não, viu? O Silvio não é o que se chama, o Silvio é miserável, não. O Silvio quer atender bem toda a região de Rio Preto, a nossa turma e o Presidente Prudente, em Buritama. Pegue a esposa, pegue a namorada, a noiva, o marido e vá lá em Buritama. Vale a pena, são mais de 5 mil metros quadrados esperando por você. Depósito Avenida, o meu depósito e da sua vida. Se construir ou reformar faz parte dos seus sonhos, então seja bem-vindo ao Depósito Avenida. Somos uma casa de material de construção completa, com opções de bloco, concreto, cimento para a primeira fase da obra, o alicerce, até o acabamento. Para te ajudar a realizar o sonho de reforma ou construção, visite nossa loja física, que está funcionando há 33 anos, na Avenida Frei Marcelo Manilha, 1051, na cidade de Buritama. Colaborando fortemente para o desenvolvimento da cidade e região. Aqui você encontra material de construção com bons preços e marcas de confiança, com nosso sistema online. Você pode nos enviar um pedido de orçamento de materiais de construção, de onde você estiver, economizando tempo e dinheiro. Não tenha dúvida, material para a sua construção é no Depósito Avenida. Referência em construção e acabamentos na região. Nós somos o Depósito Avenida. Venha nos fazer uma visita. Esperamos por você. Venha! Homenageando a todos os competidores em todo o Brasil. Todos os competidores no Rodeio Cuchiano em Cavalos. Abraço ao Leandrão da Tropa L. Rodeio em todos em Cavalos. Esse ano em Bilac, prepare-se. A grade de shows, então. Pelo amor de Deus, hein? João Bosque e Vinícius. Fred Maurício, bem. Fred Gustavo. Depois também tem os meninos que estão arrebentando. Bruno e Barreto, meus amigos. Que que é esse, hein? Salve lá, hein? Ingresso solidário, tá? Quem é de Bilac não paga. Quem vende fora, apenas 15 reais. Então, ao invés de levar um quilo de alimento não aperecível, 15 reaizinhos apenas. Um abraço ao presidente Bilinha. Um abraço ao nosso diretor de Rodeio, o Du. Vem lá, Henrique Soares. Meus grandes amigos narradores profissionais ao máximo, Henrique Soares. E também nosso amigo Dudu Ramírez. E Baguinho e Mal. Vamos estar lá cobrindo toda a grande festa. Uma grande surpresa para vocês. Então, segue mais um pôr, amigo Michael, do grande Rodeio de Bilac. Porque lá o Rodeio é... Preparem-se. Galera de Bilac do meu Brasil, vem, 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 galera do Rodeio. Vem, povo sertanejo. Vem com o Baguinho e Mal. Porque é aqui que as emoções vão acontecer. A grande semifinal e final do Rodeio de Bilac. E a partir de hoje, o programa Baguinho e Mal começa mais ou menos assim. Você fala? Prepare-se. É hora do queixo do peito, vamos aproveitar o menino de rua, vai para as gols. O braço de Murac do meu Brasil derrubou. O braço de Murac do escritório pagou. Olha que coisa de vida, o braço de Goizão pagou. O braço de Murac do escritório pagou. O braço de Murac do escritório pagou. Bom, galera, esses meninos aqui, tem que respeitar o trabalho deles. A gente está aqui há quase 20 anos levando o que eles fazem. São a prioridade Anjos da Arena, que realmente o apelido deles é Anjos da Arena, porque eles salvam literalmente os competidores, muitas vezes até o narrador de Rodeio, o apresentador de televisão, o juiz, porque eles estão 100% atentos ao momento dos bois. E só falam que vocês são muito loucos para ter essa profissão. É muito amor, né? Tudo que a gente for fazer na nossa vida é muito com amor, né? Tudo é dedicação, é muito trabalho. Irmão, que os abençoe o trabalho de vocês. Parabéns para você, equipe, viu? Está aqui, galera. Essa é a equipe pesada de Salva-Mira. O fomineiro vai se apresentar, touro, explosão. É hora de parar. O fominho se muda lá. Olha, que adeus! Vai, fominho! Mais um pouco de um grãozinho de feijão, ele fechava nos oito. E olha que touro difícil para a disputa final que o fominho pegou. Um touro que estica o pulo no alto e vai torcendo a paleta. Você que viaja o Brasil inteiro, comenta então para nós especificamente hoje, né? Esse Rodeio de Bilac, hoje a grande semifinal e final. Comenta para nós o nosso comentarista Gleitson. Vaguinho, durante esses cinco anos que eu vim no Rodeio de Bilac, esse ano foi um dos níveis de competidores maiores que teve. Grandes nomes, grandes competidores do Rodeio Nacional, tudo reunido em Bilac. A garganta tá uma explodiva, a pressão, é hora de trabalhar. Eu quero uma parada pra espetar com o bem na mão. Aí o Odisseiro pulou, picado e perdeu. Não cai, não cai, não cai! Aí é parada! Senhor! Mais uma categoria super importante aqui no Rodeio. Literalmente uma das mais importantes, que é o porteiro. Por que o porteireiro, Vaguinho? Porque a hora que o peão parou a sua cabeça, se ele piscar o olho, ele vai atrapalhar a montaria do peão. É uma subimportância, o porteireiro, pelo motivo de qual? Você tem que estar sempre atento, de olho na cabeça do peão. 100% de olho no animal, se tá correto, se tá irregular. Se tiver errado, você não pode soltar, você tem que estar sincronizado com o cowboy. Se o cowboy não pedir a solta, não tem como se soldar, senão você prejudica ele totalmente na montaria. Muitas pessoas não entendem o perigo que há aqui dentro. Então, primeiramente, é amor, a profissão. E segundo, vocês também estão ali priorizando a vida do peão também, né? Sim, primeiramente é a profissão, a gente gosta demais, entendeu? E tem que ser bem firme, porque senão não dá conta não. Não pode errar uma corda, né? Escapar da mão, senão não dá problema. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Deus abençoe e proteja vocês aí, meu irmão. Obrigado. É o tio. Parabéns, meu irmão. Deus proteja e abençoe vocês. O beijo na testa é sinal de respeito. O beijo no rosto é sinal de carinho. O beijo no queixo é que eu quero beijar pra cima um pouquinho. Vaguinho Animal, o programa acima da média! O beijo no rosto é sinal de carinho. 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 Explosão! É o Aldo! Vem na mão, vem na mão, foi duro. É o meliante! Aproveitou! O show é você, o povo de Vindac. Com um grito engasgado por um dos maiores campeões do momento lá no alto! É defesa o final, Eduardo Bolada! Eduardo Martos de Milianópolis Grandson! O que eu tô falando é hora do queixo do peito, é hora de aproveitar o menino de rua. O beijo no rosto é sinal de carinho! O brano de Murutinho derribou! Meusé. Pois é do Escritorio! Eparou! Olha que coisa linda! E o Moisés! Eparou! Ele grita que eu me comemoro Ele grita que eu me comemoro Ele grita que eu me comemoro E aguardem 2023 Porque Belac cada dia mais Cada ano mais só cresce Parabéns, Prefeito Victor Bottini Parabéns, Luiz Floreiro A todos vocês, Belacenses Beijo no coração de vocês E até a próxima Música Música Em nome da Boranza Agrícola Boranza Empreendimentos Lembrando que a Boranza Agrícola Está com sal para gado Com o melhor preço do Brasil Você vai lá em Junqueirópolis E sai com sua caminhonete Caminhão abastecido O melhor sal e o melhor preço Senão ele manda entregar Na sua propriedade também E é claro que você vai encontrar A Show Dog Ração prêmio para o seu cãozinho Seja qual for a raça O tamanho do seu cachorro Você tem que dar essa ração Vai ter uma longa vida Mais anos para o seu animal Animalzinho de estimação Bom para o pelo Para os olhos Para os ouvidos Para a musculatura E diminui o dor das fezes Em até 50, 70% É a Show Dog Essa super ração prêmio Pet Food Em nome do nosso grande Presidente Wander Cavalazan De Junqueirópolis Para o Brasil E para Dubai Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Rondon Coxos Artefatos de cimento Morena Móveis Famosa por vender barato E Depósito Avenida Construindo sonhos Alô, Murutinga! Vem aí! A 27ª Festa do Peão De Murutinga do Sul Você não vai ficar de fora Do maior rodeio Da história da cidade, né? É de arrepiar Em Murutinga A Festa do Peão Faz vagito da galera De toda a região Teremos um dos maiores circuitos De rodeio do Brasil Circuito Rancho Primavera E para alegrar a festa Teremos dia 28 Carreiro 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 e Capataz Carroceria de piscina Dia 29 Beto e Menon Com a participação de Marcos, Túlio e Luciano E Lucas e André E no dia 30 Véspera de feriado Teremos o show mais aguardado da região E o melhor de tudo Entrada Franca todas as noites Tá achando que acabou, é? Boate Premium com duas atrações por noite Uma festa inesquecível pra você e toda a sua família Adquira já seu camarote pelo telefone 18996441835 Camarotes Limitados A Força A Coragem A Determinação ULTIMATE FIGHTER BOOLS ULTIMATE FIGHTER BOOLS O NOVO LANÇAMENTO SUMETAL Os melhores coxos são fabricados pela Rondon Coxos Acesse o site rondoncoxos.com.br Ligue ou faça seu orçamento pelo WhatsApp Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 517, em Birigui Estou aqui hoje, Vitor Butini, prefeito de Bilac Para convidar toda a população e toda a região Para o nosso grande evento, nosso grande rodeio Que já é tradição no nosso município Com montarinho de touros, montarinho de cavalos E grandes shows que vai ter Praça de Alimentação Convido a todos E a grande entrada solidária Onde iremos ajudar as entidades da região Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL, construindo seu sonho Rondon Coxos Artefatos de Cimento Morena Móveis Famosa por vender barato E Depósito Avenida Construindo sonhos Essa é uma empresa Onde o Senhor Jesus é a minha É a nossa força É a força da marca Rondon Coxos Artefatos de Cimento No Rondon Coxos Vocês encontram Os melhores coxos de cimento Do Brasil e da América do Sul Melhor estrivagem de ferro O melhor cimento Gente, é uma família abençoada por Deus Presidente Oséias A patroa Luciano Os filhos Juliano E toda a família Rondon Coxos Você que cria gado de corte Você que cria gado elite Você que tem confinamento pra gado Para que esses coxos aí de plástico Gente, isso aí Pelo amor de Deus Fica até feio sua propriedade Coloque custo-benefício Na sua propriedade É o melhor coxo Que vai durabilidade E por resto da vida É a marca Rondon Coxos Eles entregam nos quatro cânceres do Brasil Em Birigui Para todo o Brasil Em breve Guararapes também Rondon Coxos Além dos nossos grandes artistas Como o Zé Neto Da dupla Zé Neto E Cristiano Fiduma Da dupla Fiduma e Jack Nosso amigo Capataz Do Caíro e Capataz E tantos outros artistas Todo mundo recomenda Todo mundo é cliente Rondon Coxos Além dos melhores coxos Tá Que entregue na sua propriedade Lá você encontra Comedouros Bebedouros Pensa no bebedouro e comedouro Postes para lambrados E é claro Aquelas tubulações de cimento De galerias Hoje você também Conta na Rondon Coxos Com os melhores preços Do Brasil Rondon Coxos Com muito orgulho Eu falo Onde o Senhor Jesus É a minha É a nossa Força Cabelo bagunçado Barba por fazer Vaidade zero Parece clichê Não demora muito E a gente espera Ativei os grupos Que estavam arquivados Atualizei a lista de contato Avisa que eu tô bem Mas quero passar mal Já dei um trato no meu visual Já dei um trato no meu visual E vou pegar geral Tô solteirado Recém-ativado Já tá confirmado Que era Talvez Acabou de nascer o novo ex Tô solteirado Tô solteirado Recém-ativado Já tá confirmado Que era Talvez Acabou de nascer o novo ex Cabelo bagunçado Barba por fazer Vaidade zero Parece clichê Não demora muito E a gente supera Ativei os grupos Que estavam arquivados Atualizei a lista de contato Avisa que eu tô bem Mas quero passar mal Já dei um trato no meu visual E vou pegar geral Tô solteirado Recém-ativado Já tá confirmado Que era Talvez Acabou de nascer o novo ex Tô solteirado Recém-ativado Já tá confirmado Que era Talvez Acabou de nascer o novo ex Tô solteirado Recém-ativado Já tá confirmado Que era Talvez Acabou de nascer o novo ex Sul-metal-fiveelas É uma marca que vem aqui Vem aqui Uma marca que abraça Você abraça Tua cintura Encaixa O teu cinto O teu cinturão Meus amigos Cowboys E que alguém Ó Ó Que que é isso Que que é isso Vaguinho É caldo Sei lá Se caldo Tô mexendo as pernas Que importante É falar da sul-metal-fiveelas Mais do que uma fivela Uma joia Rapaz A hora que você abre o guarda-roupa Você abre a gaveta E sai aquela Fiverona Sul-metal Você até estufa o peito E pra você agora Na festa do peão de Vilac Vem aí De vinte a vinte e dois A mega festa do peão Prefeitão Victor Botini O Pício Loureiro Toda a comissão organizadora Em nome do grupo Botini Seu Oscar Seu Osmar Vem aí gente A trigésima segunda Noventa e oito Ano de Vilac E todo mundo vai ver Fivera Sul-metal Para o locutor mais técnico do Brasil Almir Câmara Fivera Sul-metal Circuito Rancho Primavera Os Trovões Azul Grande amigo Rogério Patti O presidente Fivera Sul-metal Meninos da prova Três tambores Competidor de todas as provas funcionais Troféus Fiveras E chameiros Sul-metal Fivera Em nome da dona Dóris Nossa presidenta O filho Rogério De Pirapos De São Paulo Para todo o Brasil E dia vinte e oito Ao dia trinta Vem a querida Morutinga do Sul Em nome do nosso Excelentíssimo prefeito Cristiano Primeira Dama Andréia Vem o circuito Rancho Primavera Morutinga do Sul Uma festa do peão Atrás da outra E quem vai estar lá? Ai, adivinha? Pim, pim, pim É o Vaguinho Junto com a Sul-metal Tchau 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 Amor Vou-me embora Mas te levo No pensamento Por onde for Ei, aleluia Jesus Deus abençoe Cada um de vocês Gente, hoje é sábado, tá? Amanhã é domingo Claro, né, Vaguinho? Então, amanhã é domingo O que eu quero dizer com isso? Reúna sua família Seus filhos Aí na sala Se você de repente Tá duro Não consegue jantar fora Né, que hoje infelizmente É um luxo, infelizmente Reúne com a família Janta na mesa, gente O Senhor Jesus nos ensinou Que tem que ter mesa Você esposo Com a esposa Com os filhos Converse com os seus filhos Os filhos Converse com os seus pais Abraça Fala o que você ama O tanto que é importante Na sua vida Não espera estar no caixão Pra você reconhecer isso não, gente Tá bom? Vivem com a paz Vivem com o amor E vivem com a luz Que é o Senhor Jesus Deus abençoe Um excelente final de semana Até sábado que vem Prepare-se Porque eu rodei de milagre Vem aí Pra ver o rodeio de burutinho Da do Sul E depois tem mais festas aí Aí você fala Só aqui No Vaguinho Animal Crianças do meu Brasil Respeite o papai Respeite a mamãe Estudem bastante Para ser alguém no amanhã Bye, bye Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Rondon Cocho Artefatos de Cimento Morena Móveis Famosa por vender barato E Depósito Avenida Construindo sonhos